A força do Palmeiras começou nos pés de Edmundo, que transformou o lançamento que recebeu de Cláudio em desespero gaúcho. O talento de Edmundo deixou o passe Luiz Carlos Vinc e o goleiro Sérgio para trás, e achou até tempo para se segurar no poste e fazer Palmeiras 1x0. O Inter respondeu com a violência do zagueiro Argel em Rivaldo. O árbitro Léo Feldman expulsou Argel. Rivaldo usou a cabeça para dar a resposta. Escorou para o gol o chute de Kleber. 2x0 Palmeiras. O zagueiro Zózimo derrubou Rivaldo. Pênalti que Edmundo cobrou e o goleiro Sérgio defendeu. A revolta dos 30 mil torcedores colorados no Beira Rio fez com que os jogadores do Palmeiras ficassem quase todo o tempo do intervalo da partida dentro do campo. Só puderam ir para o vestiário com proteção policial. No segundo tempo a ira de Edmundo foi descarregada em meio time do Inter. Só pararam o atacante do Palmeiras na área. Pênalti. Mais uma vez Edmundo bateu e Sérgio pegou. No final vitória do Palmeiras por 2x0. Palmeiras segue líder isolado do grupo D com 6 pontos ganhos em 3 partidas. Único time com aproveitamento de 100% no campeonato brasileiro.